Neste vídeo, vamos te ensinar a como gerar o seu certificado. Estamos aqui na página que dará acesso à sua área de membros do curso. Digite aqui seu e-mail e senha cadastrados. Feito isso, vamos clicar em entrar. Aqui já estamos dentro da área de membros do seu curso. Clique neste símbolo para abrir o painel das aulas. Neste painel, você poderá ver seu percentual de conclusão, os módulos e as aulas do seu curso. Note que aqui está 0%. E a cada aula que você marcar como concluída, essa porcentagem irá aumentando. Vamos fechar o painel. Note que aqui embaixo da aula, temos a opção de marcá-la como concluída. Então, basta clicar aqui. E também aproveitamos para avaliar a aula. Após marcar todas as aulas como concluídas, você irá notar aqui no painel que aparecerá este troféu verde. Se este troféu não aparecer no seu painel, é porque esqueceu de marcar alguma aula. Então, veja com atenção e marque todas. Depois é só clicar no troféu e pronto. Você já pode imprimir ou baixar o seu certificado. Desejo todo sucesso a você e espero que tenha ajudado. Tchau. 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 Tchau.